Eu sinto no meu coração que é tempo do governo do povo. Me perdoem, por favor, não fui a pessoa que provocou isso. Não, você não quer nada, você é perfeito. Não foi você que provocou. Foi o cara que atacou. Só que não tem equidade, sabe o que é equidade? Sabe o que é isonomia? Isonomia é tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais na sua desigualdade. Não teve isonomia, não teve equidade, não teve... Você tem que meter o espertão no último momento, meter o louco pra não ter punição. Você acha que você é muito esperto lá no sertanejo e meter o louco em São Paulo? Não é assim que funciona, não. Deparação, não? Foi sem lógico o debate. Dá licença. E aí tá o detalhe. Se você é uma pessoa que... Esse é o problema, o cara tá cercado de idiota, de idiota que gasta tempo e dinheiro com ele. Ele só encontrou idiotas. Só idiotas cercam ele, ele é feito de idiotas. E ele pensa que todo mundo é assim. Ele pensa que o Tramontina ia lá deixar ele meter o louco e ficar quieto. Esse é o problema desses picaretas. Que eles pensam que todo mundo é imbecil. Que nem os retardados que tá lá. Marçal é campeão. Toma cadeirinha que tá chorando lá. Uma semana tá enfaixado até agora. Ele acha que todo mundo é retardado igual os seguidores dele. Os seguidores dele é o quê? Um bando de interesseiro fraco querendo pegar talho pra ter sucesso. Quem tem talento não precisa seguir Marçal. Quem se esforça, tem capacidade, não precisa aprender com Marçal. Entende? Lá é o lugar dos fracos. Os fracos querendo se dar bem na vida. São seguidores do Marçal. Os fracos derrotados. Querendo pegar um atalho. São seguidores do Marçal. Entende? Aqui é o contrário. Seguidores de Cristo é o contrário. São os fortes. dispostos a sofrer na escuridão pelo certo, pela verdade. Abrir o mão de suas vidas e encarar a morte pela verdade e por Deus. Não é gente procurando prazer. Não é gente procurando se dar bem. Não é gente procurando ficar rico fácil. Ele é feito de parasitas. O corpo dele é cheio de parasitas. Querendo se dar bem de jeito fácil. Pegar talho. Querendo degustar igual qualquer verme. Os seguidores de Cristo não. Os seguidores de Cristo são os que abrem mão de tudo isso. Abrem mão de todo prazer. Abrem mão do mundo. Encaram a morte, a dor. Conscientemente. Pra ficar do lado dele, do lado da verdade, do lado de Deus. Cristo é feito dos que estão dispostos a tudo. Dos que abriram mão de tudo. Pela verdade. Foda-se o prazer. Foda-se a riqueza. Vende tudo. Entrega tudo. Abra mão de tudo. Ou usa tudo pela obra. É isso que os ricos ao redor de Jesus faziam. Ajudava ele ou largava tudo. Entregava tudo. Ou tava lá pra ajudar ele. Igual alguns fariseus, inclusive. O resto, foda-se. Tô pela obra. Eu lá quero me dar bem igual qualquer parasita? Vou ficar rico. Vou ganhar dinheiro. Vou me dar bem. Vou curtir. Eu quero grana, carro, mulher, sexo. Eu quero prazer. Qualquer verme quer isso. Deus quer esses bem longe. Seus vermes. Vão parasitar o inferno. Vocês são todos iguais. Cristo reuniu quem tá disposto a sofrer. Quem tá no contraste dos prazeres que os seguidores dele buscam. Cristo busca quem acostumou a não ter nada. Quem queima pra iluminar o caminho pros outros. Cristo que tinha tudo, era dono de tudo. Ficou com o pior. Humilhado. Cuspido. Odiado. Desgraçado. Torturado. Cristo busca esses. Esses são o corpo dele. Os corajosos. Dispostos a encarar a dor. Não esses parasitas atrás do prazer. Ele é feito de parasitas. Porque ele é um grande parasita. Ele mesmo. Total contrário do Messias. O exército do Messias é forte. Porque nós estamos dispostos a morrer. Nós já morremos. O meu exército. O nosso exército. O exército de Cristo. Já morreu faz tempo. A gente não tá nem aí pra nada. Não tem como nos ameaçar. Não tem como nos pegar. Não tem como nos conter. Nós já estamos mortos. Vocês são parasitas. Atrás do fácil. Do alívio. O Marçal é feito de um bando de covarde. Perdedor. Inútil. Que não serve pra nada. A não ser buscar o bem bom. Ele é fraco. Todos eles são fracos. Feitos de interesseiros. Só Cristo é forte. Feito de quem já morreu. Essa é a vitória. Só sobra a luz. Só sobra a vida pra nós. Tudo é lucro pra nós. Vocês estão longe de entender o que é isso. Assume isso. Se você não gosta de mim. E vira as costas pra mim. Você não precisa gostar de mim. Você tem que entender que eu sou o único que pode levar essa cidade pra outro lugar. Devolver esperança pros povos. E quem não quer o ódio não é cristão. Cristo prometeu o ódio. Cristo prometeu trazer a ira. É a ira do cordeiro na volta. Cristo vem trazer a ira. Primeiro é ver arrebatar. Quem morreu por ele com ele. A gente tá se juntando e vocês não tão nem vendo. É isso que tá prometido. Não dava pra entender na época. É nas nuvens. Como eles vão se reunir e sentar no chão. Não dava pra entender. Agora vocês entendem. Bando de covarde. Hipócrita de merda. A gente se reúne. A hora que estiver reunidinho. A hora que Cristo colher os seus. O que sobrar é resto. É a ira. É a ira que ele veio trazer. A ira. Vão se esconder da face desse que traz a ira. O ódio. Vocês tem medo porque vocês devem. E não tem humildade pra se arrepender. Fujam. Fujam. Mas pra onde vocês forem. A sombra correrá atrás. Pra onde vocês forem. O eco ecoará. O vazio. Vai se esconder de vocês. Nem o vazio. Nem a morte vai querer vocês. O destino vai ser aqui ó. Vocês na palma da mão do cordeiro. Do seu ódio. Bem colocado. Bem posicionado. Em quem merece. Em quem precisa. Pra ficar de joelho. Pra Deus. Chega de ser o bonzão. De ser fodão. Vai ficar de joelho. Pra Deus. Cara. Se daqui 13 dias. De fodão. De bonzão. O inferno tá cheio. Satanás foi o primeiro. Um bonzão fodendo o outro. Destruindo o outro. Sugando o outro. Chega de bonzão. A luz é uma. Encontrem seus repousos. Encontrem vossas cadeiras nas cores. E alegrem-se por isso. Porque a luz é uma.